E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse ovo de páscoa que legalzão do Carrefour que o tema é Liga da Justiça. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o like e bora pra mais um vídeo. Este aqui é o ovo de páscoa do Carrefour desse ano de 2023 e o tema dele é Liga da Justiça. Esse aqui é o pacote do ovo de páscoa. Vem um copo super legal que eu já vou mostrar pra vocês e vem acompanhado de um ovo de chocolate ao leite de 100 gramas. E melhor ainda, o valor dele que foi R$39,00, tá? Em comparação aos outros ovos de páscoa desse ano, né? Que você tá pagando aí R$60,00, R$70,00, R$80,00, R$90,00 até... Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ovo de páscoa aí. Vários ovos de páscoa aí desse ano, da Cacau Show, da Lacta, da Arco. E tá um preço bem salgadinho. Então, se vocês quiserem ajudar aí o canal a continuar mostrando esses vídeos aí de dicas de produtos, por favor, eu peço que vocês deixem o seu like, que já ajuda muito. E compartilhem também, tá? Se vocês gostam aí também do vídeo, deixem aí nos comentários, que eu vou... Isso já me ajuda bastante. Então, vamos abrir aqui agora o ovo de páscoa. Olha que copo maneiro. Muito de boa qualidade. Olha isso aqui, a tampinha dele. É um plásticozinho bem resistente, ó. Bem resistente. Vem a parte aqui pra você beber, né? Aqui tem umas instruçõezinhas de uso. Copo com tampa da Liga da Justiça, bem legal. E tem um ovinho aqui dentro de 100 gramas. Vamos abrir ele. Pra poder ver se vem alguma coisinha dentro. Acho que não vem. Mas o legal desse ovo de páscoa aqui do Carrefour é que ele tem vários confeitozinhos, ó. Quebrei. Ele tem vários confeitozinhos. Não sei se dá pra vocês verem. É um chocolate ao leite, mas que tem um confeitadozinho bonitinho. Deve ser gostosinho, tá? Mas eu adorei a qualidade desse copo. Deixa eu ver a quantidade de ml que pode ir nele. 550 ml. É um copo grande. Ó, muito legal. Gostei bastante, ó. Vem o Batman. O Super-Homem. E o Flash, ó. Liga da Justiça. E aqui, né, os símbolos aqui dos desenhos. Muito legal. E no Carrefour também, pessoal. Tem o... Esse aqui é o azulzinho. A versão azulzinha. Mas tem a versão vermelha. Que vem com as mulheres. Que vem com a... Se não me engano, vem com a Mulher Maravilha. Vem com mais duas personagens lá também de desenho. Que agora eu me esqueci, tá? Mas vem com a Mulher Maravilha. E o copo é vermelho. Bem legal também. E eu super indico a compra desse ovo de Páscoa aí. Pra vocês que querem economizar. Mas querem dar um brinde bem legal, tá? Então esse aqui, pra mim, sabe? Não tem erros. O do ano passado foi do Bob Esponja. Um copo muito bem feito. Também muito legal. Então se vocês querem a dica de ovo de Páscoa. Legal, tá? E que vocês querem economizar. Mas que tem um brinde muito bom. É esse aqui do Carrefour. Ele foi R$39,00, tá? O ovo é relativamente pequeno. Mas não é um ovo fininho. Fininho também não tá. Ele tem 100 gramas. E ele é um chocolate ao leite com confeito, né? Como vocês já viram aí. Confete, confeito. Acho que é confete, né? Deixa eu ver aqui. Com pastilhas confeitadas. Está escrito ali na embalagem. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Não esqueçam de deixar o like. De se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.